Tocananha, você gosta de rúcula? Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Olá, eu sou a Vicky e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Manual do Jardim. E hoje eu vou falar sobre como cultivar a rúcula. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha, se esses vídeos têm te ajudado no seu cultivo e quais assuntos você gostaria que a gente gravasse vídeos aqui no canal. Então, vamos lá! Não existem muitos desafios no cultivo da rúcula, o que é muito bom! Vamos às informações, então, principais. Onde a gente planta a rúcula? O indicado é plantá-la direto no chão, inclusive se semeia direto no local definitivo dela, porque ela é uma planta de fácil enraizamento, tá? Agora, pode ser plantada em vaso? Pode sim, não tem problema nenhum. Um vaso de 10 a 15 centímetros de altura é o ideal, tá? E quanto maior for a área desse vaso, mais mudas de rúcula você vai poder plantar. E no vaso pode chegar à mesma altura do que plantada no chão. Então, tudo certo se você mora em apartamento. Quando plantar a sua rúcula? Ela gosta de temperaturas mais amenas, tá? Até uns 25 graus. Então, nesse sentido, nos meses mais quentes do centro-oeste, norte e nordeste, não é recomendado plantar. No restante do Brasil, pode plantar sem medo. E as características do solo que a rúcula gosta? É importante ter um solo com matéria orgânica e bem adubado, né? Então, isso sempre vai fortalecer e vai favorecer o desenvolvimento, vai ser muito mais efetivo. Mas a rúcula também se dá bem em solos mais pobres, não tem problema. Solos mais leves também são mais efetivos, não tão argilosos. E sobre incidência solar? Pode ser plantada em sol pleno, tá? E mesmo em áreas onde não pega muito sol, ela vai se desenvolver bem. Vale lembrar que quanto mais sol a rúcula pegar, mais acentuado vai ser o sabor amargo dela. E sobre irrigação? Ela gosta de uma umidade moderada, então não dá pra deixar ela encharcada. Então a irrigação, de novo, vai depender de uma avaliação do solo onde ela for plantada. Se for um solo bem drenado e com alta intensidade de sol, de luminosidade, pode efetuar a rega todos os dias. Mas o importante é não deixá-la encharcada. Então vai depender da capacidade de drenagem do solo onde você plantar, certo? E sobre poda? A única poda que você vai fazer é a poda de consumo. Em cerca de 40 dias as folhas já atingem a maturidade. Com 60 dias elas já vão ficando com aquele gosto amargo mais acentuado. Então se você colher mais no início, ainda existe a possibilidade delas rebrotarem. Senão, ela não vai rebrotar. Outras informações importantes ainda sobre a rúcula. Existem duas pragas que assolam a produção de rúcula, tá? Uma delas é a lagarta, que aí você vai ver que é a lagarta de borboleta. É uma lagarta que come a folhinha. E há também a ferrugem que vai deixar a sua folha com aquele tom de ferrugem, mais amarelada. E a gente tem uma sessão lá no nosso site, no Manual do Jardim, específico para como lidar com essas pragas de uma forma mais natural possível, digamos assim. Ou seja, sem veneno. Dá uma olhadinha por lá, mas deixa aqui nos comentários se você quer que a gente faça vídeo sobre isso aqui ainda. Então era isso. No próximo vídeo eu vou te ensinar a plantar a rúcula lá na hortinha. E aí você acompanha com a gente o desenvolvimento dela. Até o próximo vídeo!